Bom dia, pessoal! Olha nós passando aqui na usina do gasômetro aqui em Porto Alegre. Olha só, maravilha! Aqui ao fundo aqui, Lagoa do Guaíba, né? Aqui é a Lagoa do Guaíba. Guaíba significa Encontro das Águas. Encontro das Águas. Aqui é onde se encontra o encontro de cinco rios. Rio Itacoaí, Rio Taquari, Rio do Sino e dois que eu não me recordo agora, que me falaram ali, eu não me recordo, mas são Encontro das Águas, aqui na Lagoa, né? E logo desemboca também ali na frente, ali na Lagoa dos Passos e a Ipoaceno. Então tá aí, passando aqui, ó, deixando esse registro, aqui na usina hidrelétrica, hoje conhecida como gasômetro, né? Olha a torre dela aí. Essa usina, olha a altura que é a torre do gasômetro aqui em Porto Alegre, uma usina que fornecia energia elétrica para o centro de Porto Alegre, né? Esse gasômetro aqui foi construído em 1926, 1927, alguma coisa assim, né? E era mantida com carvão, né? Para gerar energia aqui para o centro de Porto Alegre. É o gasômetro aqui de Porto Alegre, né? Aqui no centro histórico aqui, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. E aqui, ó, está a filha mais ilustre, uma das filhas mais ilustres aqui de Porto Alegre, Elis Regina, né? Elis Regina, grande intérprete da música popular brasileira, né? Se não me engano, se não me engano, ela faleceu em 2006, alguma coisa assim, né? E aí fizeram aqui uma homenagem, né? A Elis Regina, né? E aí está o parque. E ali ao fundo, a Lagoa do Guaíba, né? Como eu já disse, significa encontro das águas, aonde desemboca aqui nessa lagoa aqui cinco rios, cinco rios, e logo à frente faz a Lagoa dos Patos, desemboca na Lagoa dos Patos, e o oceano. Muito bonito aqui, centro histórico aqui do Rio, do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Olha só o tamanho dessa âncora. Olha aí. É uma âncora. De navio. Quem não conhece, que é uma âncora. Olha só. Olha só o tamanho dessa âncora aí. E aí? Mais uma vez, mostrando aí o gasômetro, esse prédio aí onde funcionava, uma usina hidrelétrica aqui, movida a carvão, e fornecia energia elétrica aqui para o centro de Porto Alegre. Então, aí dela o nome aí de gasômetro. Hoje, aos 40 anos atrás, ela foi desativada. Aos 40 anos atrás, ela foi desativada e funcionava aqui. O cinema, funcionava o teatro, algumas funcionetes aí dentro. Há uns cinco anos atrás, ela foi interditada para a reforma, e até hoje está aí. População aqui do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, está aí aguardando aqui a abertura. E aí? Estamos passando aqui para deixar esse registro aqui em Porto Alegre, canal Rotas Brasileiras, passando aqui. Olha só que lago muito bonito. Ali tem um passeio de barco. Muito bom que visita aqui as onze ilhas. Ilha do Pintado, Ilha das Flores, Ilha da Pintada, e são outras aí, são muitas. Mas muito bom o passeio. E ali funciona um bar, uma lanchonete, né? Muito ali, suspensa ali sobre as águas. Muito gostoso, muito bom. E aí? E é isso aí, canal Rotas Brasileiras, passando aqui em Porto Alegre. Hoje, 27. Se não me engano, acho que é 27, 28. Uma terça-feira. Estou mais perdido do que... Aí, passando e deixando esse registro aqui. Bom, aqui no centro histórico aqui, no Gasômetro. Um lugar muito conhecido aqui em Porto Alegre. como eu disse, uma usina que fornecia energia elétrica aqui para Porto Alegre. Então, está aí, galera. Deixando, deixando esse registro. Um abraço. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço. Um abraço.